Bom dia! Começa agora o seu Tudo de Bom desta quinta-feira, 14 de setembro e hoje é aniversário da nossa maquiadora linda Ana Marit, já fez festa no camarim Ana, beijo pra você, que Deus te abençoe, um feliz aniversário que nesse novo ciclo da sua vida ele possa ser muito mais abençoado, viu? E olha, você já passou nas nossas redes sociais? Ainda não? Dá uma passadinha lá, arroba tudo de bom, underline a ela, é o nosso Instagram o ChagandaTV.verde, arroba TV.verde oficial e você vai também no nosso Facebook, lá na nossa fanpage e você pode acompanhar a gente ao vivo pela nossa transmissão mas não desligue a sua televisão, sua televisão permanece ligadinha aí e você pode acompanhar o canal 5, SBT e paralelo a isso, pelo seu computador pelo seu smartphone ou pelo seu tablet, você entra na nossa fanpage e assiste lá a nossa live, porque tem conteúdos exclusivos na hora do intervalo a gente vai conversar sobre um monte de coisa por lá, tá bom? E estando na nossa live, vocês estão passando aí, tá vendo aí? Estando na nossa live, hashtag compartilha, pra que mais pessoas possam assistir o Tudo de Bom combinado? Agora deixa eu te mostrar quem já tá comigo aqui nessa quinta-feira Tá o Rony Vieira, bom dia Rony Bom dia, Aurea também Bem-vindo mais uma vez Obrigado Então aqui, gente, né? Me comportar com eles, ficar até um pouquinho longe, né? Porque são lutadores, né? Vai que eu apago por aqui brincando Tá aqui o Lamenha Neto, né? Tudo bom? E o Jerônimo, que é o treinador dele, né? Bom dia Bom dia, seja... no microfone Bom dia Bom dia, seja bem-vindo E lá do outro lado, hoje a nossa Manu Magalhães não pôde estar presente com a gente A gente convocou ele, o João Vitor Bom dia, João Vitor Bom dia, Aurea Seja bem-vindo Obrigado Vai preparar um sururu bem gostoso pra gente Receita clássica aqui pela região, perfeita Perfeita, né? Então vamos fazer assim, eu já vou começar lá do ladinho do João Vitor Por quê? Você sabe que a gente tá nessa semana aí De comemoração pros 200 anos de Alagoas E o que que acontece? O sururu, ele é patrimônio de Alagoas E aí, nada melhor do que nessa semana A nossa gastronomia A gente já falou aqui de artesanato ontem A gente já falou de música A gente já falou de cultura E é turismo E agora a gente vai falar de gastronomia Nosso sururu Que estado rico é Alagoas, né? Muito rico Tem de tudo E o sururu, vamos lá, João Vitor Eu até fiquei com medo quando a gente ligou pro João Porque eu falei assim Gente, o meu medo é que vocês não encontram em sururu Porque até a gente fez uma matéria sobre isso De que tá difícil, né? Tão tendo que comprar no estado vizinho Que é Sergipe Aí o João chegou aqui E uma calma Então, é porque o meu tio é pescador, entendeu? Então ele foi lá e pescou Ele pesca nas horas várias Aí foi lá e conseguiu com o colega dele E aí o sururu tá aqui, tudo direitinho Que ótimo Então tá A gente já tá pertinho da hora do almoço Pra quem ainda quer preparar um sururu Tem lá na geladeira o sururu O que ele precisa além do sururu? Pra preparar um sururu bem gostoso É, precisa de um bom leite de coco Um bom leite de coco Pode ser ele natural Pode ser ele natural, pode ser ele natural Tá Do tomate Da cebola Do pimentão verde Eu tô usando hoje o vermelho Certo E estou misturando por isso Aham Tem gente que coloca açafrão Tem gente que não coloca Eu coloco às vezes Aí o açafrão, o colorau Que sempre vai em todos os sururus É, coentro picadinho Dedo de moça E pimenta de cheiro E o sal Tá, aqui é o quê? Aqui pra refogar a manteiga Aham E aqui o molho de tomate Tá Se nesse sururu em especial A gente não colocar o coentro Fica ruim? Não fica Ah, não fica o sururu clássico Porque tem que ter o coentro, né? O nordeste tem que ter o coentro, né? Aí eu sou do sudeste, menina Esse coentro não... Mas eu vou comer com coentro hoje Tudo certo Aqui tem pimenta E aqui tem uma farofinha Isso aqui é pra finalização Pra finalização do prato Vamos ter duas finalizações Aí o cara tem que preparar um negócio bem bonitinho Então tá, e aí? Liga o fogo Como é que começa? É, aqui é o fogo Ligando o fogo Gente, até a gente conseguir falar com o João Vitor pra vir Que a Manu ficou doente Infelizmente não pôde vir E até a gente ter o ok do João Vitor Mariana, muito obrigada Tia, muito obrigada Por ter liberado o João pra vir pra cá com a gente Chegou uma hora que eu falei pra Marcele Marcele, quem vai fazer esse sururu sou eu Não é possível que eu erre Fazer uma receita de sururu Mas aí deu certo O João tá aqui e me salvou Como é que a gente começa? Você espera um pouco pra ele esquentar Ah, tá Aí vai com a manteiga de garrafa Manteiga de garrafa Nordestina Nordestina, vamos lá Colocou a manteiga de garrafa Aí vem com a cebola Já que ela tem um tempo maior de coxão De cozimento Sempre a primeira cebola Isso pra qualquer receita, né, João? Pra qualquer receita Eu esqueci de falar Todos os ingredientes cortados Todas as verduras cortadas em cubinhos Em cubinhos, viu, pessoal? Cortar em cubinhos Agora vai levantar aquele cheirinho gostoso Da cebola com manteiga E aí fica mexendo Ai, gente, é muito bom, né? O cheiro Bruno vai comer hoje, né, Bruno? Porque essa cebola que tá aqui Ela desaparece Eu vou comer com coentro, Bruno Por que você não pode comer com a cebola? Olha, ela já tá derretendo Não vai nem aparecer que tem cebola Rony, gosta de sururu? Gosto 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 Eu vou lá Fazer, então Eu curto bastante É? Jerônimo, gosta? No microfone Quem tá com o microfone de mão Quando for falar? Amo sururu Ama? Lameia Adoro sururu Inclusive, comi muito sururu Pra conquistar aqui esse título Ah, pra conquistar a medalha de ouro, né? Muito bem Olha Pronto Aí a cebola já tá aí Tá murchando Aí vem com tomate Não, pimentão vermelho Aquela que sabe tudo de cozinha Pimentão vermelho Confundir o tomate com o pimentão E eu ia fazer o sururu aqui Pimentão verde Mas eu gostei da ideia, Marcela Eu vou arrumar uma receita pra eu fazer aqui Nem que seja uma vitamina de banana A Marcela é que vai provar, ela é cobaia Vamos lá Aí já colocou ali Aí já vem o tomate agora Do certinho Olha o cheirinho que é bom demais, né? Perfeito Muito bom E aí vai temperando Isso Temperando, temperando As pimentas As pimentas Que é o dedo de mousse É a pimenta de cheiro Não pode faltar Dedo de mousse e pimenta de cheiro Que não pode faltar Mas elas não são fortes, não, né? Não, não É só pra saborizar Só pra saborizar Muito bem E vai mexendo O que que é legal pra acompanhar o sururu? Só a farofa? Uma farofa amarela Um arroz Um arroz branco, né? Isso, por simples Tá, não mais do que isso Senão você tira o sabor dele, né? Isso Fica aí Olha, então agora vamos fazer o quê? Eu vou só conversar um pouquinho aqui com os meninos Na verdade Porque o Lamenha Ele... A gente vai conversar mais daqui a pouquinho Mas ele já tá ali Com a medalha no peito Você foi ouro, né, cara? Foi uma honra conquistar esse título No Campeonato Brasileiro Realizado em São Paulo Onde tivemos a presença de 850 atletas 22 estados E trazer essa medalha pra Alagoas Tem sido algo fantástico pra mim Na minha carreira como atleta, né? Que bom, que bom Então vamos fazer assim A gente vai pra um rápido intervalo Na volta a gente vai conversar com o Lamen Com o Jerônimo Pra saber como é que foi essa conquista O Taekwondo tá aí no cenário O Taekwondo Alagoa Tá no cenário nacional Depois a gente vai conversar com o Rony também Porque nessa comemoração dos 200 anos Hoje a gente vai falar só de filmes alagoanos E de filmes nacionais Que foram gravados em Alagoas Porque tem vários, viu? Amanhã mesmo tem um filme sendo gravado aqui Em Fernão Velho Então assim, não sai daí não Que a gente vai só pra um rápido intervalo É muito rápido mesmo Eu tô te esperando aqui E o cheiro do sururu, ó Ai gente, tá bom demais Faz sururu pro almoço também É rapidinho E aí E aí E aí E aí